Foi logo após o meio-dia, neste ponto da Rua Guarani, na área central de Pato Branco. A mulher que pilotava esta motocicleta se desequilibrou e acabou sofrendo uma queda. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade, com suspeita de fratura em uma das pernas.